Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para fazer a análise da Vale, da operação mineradora com foco em minério de ferro, com participação menor em metais básicos, e reduzindo essa participação, como a gente viu nos últimos movimentos. Está relevante ver a análise do terceiro trimestre de 2022, onde a tese é colocada, a operação roda muito bem, muito vinculada, desculpa, o minério de ferro, arrefecimento global e a boa vontade do mercado como questões aqui colocadas, certo? Boa vontade do mercado com precificação do ativo e arrefecimento global que a gente vê representado aí, indicado em vários indicadores publicados economicamente, o PIB dos Estados Unidos e por aí vai, aqui no Brasil também, em China e por aí vai, e o vídeo do quarto trimestre de 2022 também, onde é comentada a trajetória do preço, especialmente em referência ao preço do minério de ferro. A abertura da estrutura cenária na tela, que mostra o caráter de corporation da operação, sem um acionista controlador específico, aqui vale pontuar a tentativa do uso da previa ali, como ponta de influência pelo governo, a gente viu isso acontecer anteriormente, certo? A evolução do preço desde a última análise na tela, um pouco abaixo do preço na época, eu ainda vejo excessiva boa vontade do mercado com relação ao que a operação está entregando, dinâmica de minério de ferro e a precificação do ativo. Como comentado no quarto trimestre de 2023, a gente tem o resultado com piora, acompanhando a queda de preço do minério de ferro durante o trimestre. Sem muito a explorar aqui no trimestre, começamos justamente com os destaques na tela, os destaques do trimestre para o pause, para quem quiser dar uma lida, acompanhar o que teve de relevante feito no trimestre, nada que tenha muito a explorar aí. Na sequência, os volumes para dar um pouco mais de cor, na tela e também para o pause, níquel, cobre e minério de ferro. Minério de ferro, obviamente, sendo o mais relevante disparado. O do diligence mostra forte, piora, como dito, acompanhando a piora nos preços do minério de ferro, como colocado na análise anterior, a estrutura de capital continua super tranquila. Receita líquida com uma queda de 35% versus o trimestre anterior, estável versus o mês do período do ano passado. Ebitos ajustados das operações continuadas, ou seja, sem brumadinho, para entender a operação no momento, com o brumadinho está ali acima, com uma queda de 51% versus o trimestre anterior, uma queda de 11% versus o mês do período do ano passado. A margem vai a 38,8% versus 51,6% no trimestre anterior, está aí 43,7% no mês do período do ano passado. O lucro líquido com uma queda de 31% versus o trimestre anterior, uma queda de 9% versus o mês do período do ano passado. A continuidade da deterioração da lucratividade após aquele respiro que a gente viu na qualidade operacional no terceiro trimestre de 2023. Alavancagem virtualmente estável, 0,6 vezes dívida líquida sobreabítida versus o 0,5 vezes no trimestre anterior. Então, bem estável, a operação é bem estruturada no que tange estrutura de capital, não é propriamente algo que chame a atenção de forma nem vagamente negativa. Com o trimestre novamente, sem sangramento de caixa para os acionistas, uma tendência que a gente vê acompanhando a operação distribuir mais caixa aos acionistas do que tinha gerado no período. Na tela a gente vê justamente os proventos dentro do caixa gerado no período. A questão continua sendo o preço do ativo versus o cenário, como comentado nas análises anteriores. Finalizando, veja a operação como positiva. Descasamento histórico da evolução do preço do minério de ferro e qualidade operacional me parece boa vontade excessiva, quando a gente olha a precificação do preço do ativo. Isso somado à continuidade do arrefecimento econômico, que a gente vê demonstrada em vários indicativos econômicos sendo divulgados, e a falta de sustentabilidade no preço do minério por conseguinte. Me levam justamente a considerar a operação, porém em preços razoavelmente mais descontados. Tem que ter uma queda agressiva para começar a considerar a operação como possível investimento. Com desconto extra pela questão de desenvolvimento em vários desastres. E a expectativa do uso desse mesmo modus operandi com metais básicos, cobre e níquel. E dúvida? Dúvidas eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a mensagem do bolso opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí no Movimentos da Semana mais tarde, fechando o domingo e é só amanhã na abertura de mercado. Valeu galera, beijão!